O Homem Sem Elas 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 Papai, eu quero me casar Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o bancário Com o bancário, você não casa bem Por quê, papai? O bancário mexe muito na poupança E depois vai mexer na sua também Papai, eu quero me casar Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o motorista Com o motorista, você não casa bem Por quê, papai? O motorista aperta o pé no freio E depois vai frear você também Papai, eu quero me casar Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o advogado Com o advogado, você não casa bem Por quê, papai? O advogado vive de vara em vara E vai sobrar vara pra você também Papai, eu quero me casar Pois, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o vaqueiro Com o vaqueiro, você não casa bem Por quê, papai? O vaqueiro tira o leite da vaca E a desposa tira o seu também Papai, eu quero me casar Já casguido, que louco, quem é? Guiz Eu quero me casar com o dentista Com o dentista, você não casa bem Por quê, papai? O dentista vive tapando o buraco E a desposa tira o seu também Papai, eu quero me casar Bicho, fale mais baixo, já quer me deixar surdo Quem é? Guiz Eu quero me casar com o bombeiro Com o bombeiro, você não casa bem Por quê, papai? O bombeiro vive apagando o fogo E vai querer apagar o seu também Papai, eu quero me casar Oh, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o churrasqueiro Com o churrasqueiro, você não casa bem Por quê, papai? O churrasqueiro enfia o espeto na carne E vai querer espetar você também Papai, eu quero me casar Pois minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o dançarino Ah, com o dançarino, você não casa bem Por quê, papai? Ele dança na boquinha da garrafa E na hora do churrasqueiro, é bom, não tem Papai, eu quero me casar Ah, minha filha, diz com quem? Minha filha, vai gritar? Eu quero me casar com o lenhador Com o lenhador, você não casa bem Por quê, papai? O lenhador vive de lascar o pau E a diz, pois vai lascar você também Papai, eu quero me casar Ave, malho, desespero Diz com quem? Eu quero me casar com o radialista Com o radialista, você não casa bem Por quê, papai? Ele só vive falando em microfone E vai querer que você fale também Ah, isso aí, essa música não gostou Que tá muito bonita Apesar de não querer que eu case com a filha dele Mas tudo bem, você que tá ligado com a gente Aí no carro, no ônibus, no avião O banheiro cagando, me dando pela esquina E todo mundo, fique ligado nessa Que é muito bom E um abraço pra você São 27 graus Quero me casar com o advogado Com o advogado, você não casa bem Por quê, papai? O advogado vive de vara em vara E vai sobrar vara pra você também